Bom dia a todos. Meu nome é Otávio Dias, eu sou editor de conteúdo aqui da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Eu gostaria de agradecer o professor Nakayama por estar aqui hoje conosco. E também gostaria de agradecer o Conselho da Japão, Sr. Noguchi, por todo o apoio para este evento. Bem, eu vou só mudar para o português por um tempo. Então, nós vamos ter aqui 40 minutos, 40 minutos. O professor vai falar por 40 minutos e, depois, nós teremos um espaço para perguntas e respostas. Nós pedimos que sejam sempre perguntas curtas, porque nós temos um prazo limite de uma hora e trinta. Às doze em ponto nós precisamos terminar, porque o nosso convidado tem um outro compromisso em seguida. Eu gostaria de aproveitar para agradecer os nossos patrocinadores, que são os que tornam possível nossa agenda de eventos anual aqui. E, enfim, hoje o nosso tema é Opções do Japão em um mundo turbulento, navegando nos anos de Trump. Como nós sabemos, o Japão tem sido o principal aliado dos Estados Unidos desde o final da Segunda Guerra Mundial, mas, nas últimas décadas, também estreitou muito as suas relações econômicas com a China. E, hoje, as trocas comerciais entre a China e o Japão são maiores até do que com os Estados Unidos. E, no momento, diante ali dos conflitos, das questões que estão entre os Estados Unidos e a China, o Japão está numa situação delicada. E é sobre isso que o nosso convidado hoje vai falar, o professor Nakayama. Ele é professor de política norte-americana e política externa na Universidade Keio, em Tóquio, e pesquisador visitante no Woodrow Wilson International Center for Scholars, em Washington. Ele já foi correspondente especial do Washington Post no Extremo Oriente e assistente especial da Missão Permanente do Japão junto à ONU. Então, agora, vou passar a palavra para o professor Nakayama, que pode falar durante 40 minutos. e depois, eu vou passar a palavra para o professor Nakayama, que pode falar durante 40 minutos. E aí, vou passar a palavra para o professor Nakayama, que pode falar para o professor Nakayama. Abertura